Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês a história da fanfic que quase destruiu a carreira do Xiao Zhan. Vocês conseguem se imaginar sendo uma celebridade asiática que tem que enfrentar muitas dificuldades porque o mercado é super competitivo, os fãs são bem possessivos e tem muitas regras que você tem que seguir pra permanecer como uma pessoa sem nenhum craque na sua armadura, no olhar público. É tudo muito difícil, mas imagina você ser uma celebridade que já chega aí no olhar público mais velho que torna você uma pessoa que tem menos apelo comercial por causa da idade, o mundo é etarista. Só que se você consegue vencer a barreira da idade, gente, significa que você vai vender muito a sua arte, você vai se vender muito em cima da sua arte, porque eu sinto que a juventude traz muito pra gente aquela sensação de tipo assim vamos ver essa pessoa crescer, acompanhar os altos e baixos e ver se um dia ela vai se reerguer. Se você já chega ali no mundo do showbiz um pouco mais em idade avançada, e por idade avançada eu digo 24, 25 anos, sim, gente, esse é o mundo que a gente vive, as pessoas geralmente tendem a imaginar que essa pessoa vai ser mais madura, então ela não vai enfrentar tantos escândalos igual uma pessoa que é child star, que vai vir ali de uma tenridade de 12, 13, 14, 15 anos até a fase adulta. Então geralmente essas celebridades que chegam mais tarde, tipo assim, chegam num momento mais suave da carreira, elas já tem uma mentalidade, uma saúde mental um pouco mais estável ali pra suportar ali as dificuldades da vida pública e tudo mais. Então a gente pensa assim, gente, essas pessoas que chegaram mais tarde no olhar público, elas estão assim, pelo menos nesse lugar assim de escândalos feitas, elas não vão atravessar nada. Mas aí no caso de hoje, gente, não só essa pessoa chegou mais tarde, o que já é mais difícil de você conseguir craquear e vencer, como ela tem um escândalo que é tão gigante, que tem uma página na Wikipedia só pra esse escândalo. E o mais interessante disso tudo é que não é culpa dele, nunca foi culpa dele. Ele tem um escândalo gigantesco na Wikipedia e nunca foi culpa dele. A história de um escândalo que quase cancelou a carreira de um artista pra sempre, mesmo não sendo culpa dele, é a história que a gente vai contar hoje pra vocês. Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e comenta pra esse vídeo chegar. E mais pessoas. Vai seguir a gente nas redes sociais, a gente tá sempre produzindo vídeos por lá, porque se você fica só aqui, você perde muita coisa, tá? Enfim, hoje a gente vai contar pra vocês a história de dois artistas muito famosos da China e uma fanfic, também muito famosa na China. As fanfics são histórias fictícias escritas por fãs. Você gosta muito do trabalho de um artista ou de uma obra de ficção e você tem uma história, você gosta de escrever e você quer escrever alguma coisa sobre aquelas celebridades ou aqueles personagens que você tanto ama. Então você cria uma história na sua cabeça, você publica e outras pessoas que também são fãs daquela obra ou artista vão consumir a sua escrita. Publica onde? Publica onde? Tem várias plataformas, gente. Nós temos o Watchpad, nós temos o Spirit, nós temos o Out3, o Archive of Our Own, que é a plataforma específica desse vídeo. Nós temos várias espalhadas pelo mundo inteiro. E você pode publicar até no Twitter, tá? Tem várias... As AUs, né? Os Alternative Universes que você pode criar no Twitter. Então tem vários lugares onde você pode publicar a sua fanfics. É uma parte da cultura pop. Nós crescemos com as fanfics. Fanfics do One Direction, fanfics do Justin Bieber, ou até fanfics de personagens fictícios, tipo Harry Potter. Então é algo que todo mundo já está acostumado. Fandoms fazem muito isso. Existem fanfics das notízas. Exato. É que, tipo assim, não sou eu realmente, nem a Isadora numa fanfic, mas é inspirado na gente. Geralmente os personagens, as características físicas permanecem e o personagem pode ter uma coisa ou outra, tipo, de personalidade que remeta à pessoa principal. Mas geralmente é só inspiração, tá? Então as pessoas sempre tentam fazer essa desassociação porque às vezes, tipo assim, você faz uma fanfic de um grupo de K-pop muito popular e um dos membros que você se inspirou na fanfic é um mafioso. Não quer dizer que a pessoa na vida real é um mafioso. Exato. Agora imagina que você tem uma história na sua cabeça. Você escreveu uma história, escreveu uma fanfic baseada em duas celebridades que você ama e o máximo que você imaginou que pudesse dar ruim seria a galera, tipo assim, não gostar, né? Não gostar. Não gostar da sua história. Você recebeu um pouquinho de hate ali no Twitter que a galera é meio ruim. Então imagina que você publicou, resolveu publicar a sua fanfic e você não recebeu só rajadão de hate não, tá? O governo do seu país interferiu, se envolveu nessa controvérsia que você criou com a sua história. Milhões de dólares foram perdidos no seu país e o ator que você se inspirou para fazer a sua história teve a sua carreira quase destruída por sua causa. É o caso do que... É o caso dessa história de hoje, né? Que tem duas pessoas principais aí à frente, né? Que é o Xiao Zhan e o Wang Yibo. São dois atores que muito popularmente protagonizaram um sidrama chamado The Untamed. Eu quero contar uma história pra vocês de 2019. Eu chego um dia em casa e a Isadora... Na minha casa, né? A Isadora já estava lá. Porque a gente gravava lá em casa, lá em BH, quando morávamos com os nossos pais. E a Isadora já estava na minha sala e ela... Menina, eu estou apaixonada num homem chamado Xiao Zhan. Ele chinês e ele está fazendo um negócio chamado The Untamed. Esse é o meu filme Obsessão por uns anos. Ai, o que é The Untamed? Ai, é um drama chinês de fantasia. Porque, você sabe, né? Dramas chineses, eles são tipo assim, categorizados em várias coisas. Tem os contemporâneos, aí tem os de fantasia, os Shang-Chan, que são muito populares na China e no mundo todo, pra quem é sidorameira, né? Elas adoram, né? É uma coisa muito bonita. Eu acho realmente os Shang-Chan da China, que são os dramas históricos, realmente top-notch. É uma coisa meio Tigre e o Dragão. Eles coreografam as coisas muito bem. As lutas, e as roupas, e os cabelos, e o cuidado mesmo com esses dramas de época lá na China. É realmente estupendo de ver, assim, é maravilhoso. E esse foi um drama, gente, baseado num livro de Belle. Sim, gente. Boys Love. Boys Love. Basicamente, o novel conta a história de dois amantes. Só que a gente sabe muito bem, assim, que... Como que a comunidade LGBT, que é a P&M, é visto no mundo. Exato. Na China, então, é meio que proibido, meio não, é proibido veicular relacionamentos LGBT na grande mídia. Então, eles já queriam adaptar essa história, que é muito legal. E que é muito popular, né? Que é muito popular. Então, eles trouxeram em forma de drama, mas eles fizeram numa forma de, tipo, irmandade, bromance, entendeu? Amizade. Amizade. Só que, assim, eles deixam nas entrelinhas ali pra quem quiser ver o que é que tá acontecendo. E esse drama, ele conta a história de duas almas gêmeas. É marketeado como almas gêmeas de qualquer forma, né? Amizade ou romance. Tanto no livro BL, lá, que os dois são amantes mesmo, quanto no drama, eles são almas gêmeas. Eles são almas gêmeas. E eles têm um evento muito traumático que acontece no passado, que envolve toda a nação deles, e eles acabam se encontrando pra poder resolver esse grande mistério. Tipo, os une para sempre esse evento, entendeu? É, tipo assim, é complexo de entender. É, mas é maravilhoso o showstopping, never done before, perfeito, maravilhoso. E o mundo inteiro viu isso? Tanto que em dezembro de 2021, esse drama pegou a marca de 10 bilhões de visualizações no WeTV, que é um streaming da China. 10 bilhões! É, e tá na Netflix. E tá na Netflix, se você quiser assistir. Se você quiser assistir. Então, assim, eu acho que muitas de vocês que são dorameiras, pelo menos já ouviu falar. É realmente, assim, eu acho que nós que somos dorameiras mais de coisas coreanas, a gente de vez em quando fica sabendo, obviamente, de se dramas, de dramas japoneses e tudo mais, de lacornos, de biels também, que vem da Tailândia. Só que tem alguns, assim, se você é só dorameira standard, né, padrão ali de drama coreano, tem alguns dramas que, mesmo você não assistindo os de outro país, você sabe da existência. Eu acho que esse é um deles. Sim. Eu acho muito difícil você ser dorameira no geral. Tá inserido no universo asiático e não ter ouvido falar de Untamed. Eu acho que é um daqueles poucos dramas que furou muita bolha mesmo. E todo mundo, na época, falava disso. Principalmente porque um dos protagonistas, o Wang Gibo, ele já fez parte do Unique, que é um grupo que o brasileiro abraçou muito, porque tinha o Luizinho, o Sun Yon Ki fez parte do Produce 101, que debutou no X1 e que já jogou aqui no time de base do Corinthians. Fala português. A gente, inclusive, já foi convidada aí pra ser a imprensa de um evento dele aqui no Brasil. Ele é maravilhoso. Ele é famoso na Coreia, ele é amigo de muitas celebridades, e ele tem uma carreira muito extensa. Só que o Unique, no início, era um grupo meio Nugu, que a gente costuma chamar no Kepapa, aquele grupo meio flopinho, que, tipo assim, tem dificuldade de ser marketeado, porque é muito difícil grupos que não vieram de empresas muito grandes. Esse era um grupo que foi formado por uma empresa da Coreia, né, a Yehua, que é a empresa do Idurian, pra quem é Dora Meira, tá? É a que a gente fez a carreira do Idurian. A empresa do Everglow, que é um grupo também que fez muito sucesso aí na quarta geração. Pra quem? A K-popper que tá assistindo aqui. Mas a Yehua não tinha produzido nada que tinha acontecido na Coreia demais quando o Unique surgiu. Então, assim, a galera ficou, hum, será que vai ser desses meninos e tudo mais? E o Ibo era um dos membros do Unique, ele era chinês, e foi treinado, obviamente, no sistema de treineiros coreanos. Então, quando ele voltou pra China, a galera ficou, será que esse menino é bom? Será que ele é legal? Será que ele é bom, hein? Ele era bom, gente. Ele era dançarino e rapper no grupo, né? Então, ele começou a fazer a sua carreira ali na China voltado mais pra dança. Ele participava de reality shows, de dança, até o momento em que um reality show mudaria pra sempre a carreira dele. O Produce 101 da China. Vocês conhecem o Produce 101, que formou na Coreia o I.O.I., o One On One, o X.One, o Eyes One, tipo assim, a franquia Produce, produziu vários grupos no K-Pop. Inclusive, o grupo do Luizinho, o X.One, que fazia parte do Unique com o Ibo. Então, assim, o full circle. As coisas estão todas conectadas nesse mundo ásia, gente. Só que o Ibo, gente, quando ele voltou pra China, ele não voltou aclamado, não, porque ele não tinha, tipo assim, participado de um grupo muito famoso na Ásia antes e tudo mais. Ele voltou meio que como aquela celebridade lista D, meio que um sub. Ele era até meio maltratado pelas staff. tem vários eventos que dá pra ver que as staffs estão, tipo assim, meio que revirando o olho quando ele tá atendendo os fãs. E ele chama a mulher e a mulher não vem. Tem uma foto viral da carreira do Ibo, que ele tá, tipo, numa escada rolante, eu acho, né, com a secretária dele. E a secretária, tipo assim, olhando com a cara de bunda, tipo assim, velho, por que que essa é a minha carreira? Por que que eu tô aqui com esse nubu, esse ru? Eu acho que essa mulher se arrependeu muito. Eu acho que essa mulher se arrependeu muito. Porque, igual a Isadora falou, ele indo pra esses reality shows de talento que são muito famosos na Ásia, quem tá aí na lore asiática, sabe, né? Tem o Produce, tem o Street Woman Fighter, tem o Rap, não sei o quê. E na China também, tá? Geralmente as franquias que tem na Coreia também tem uma transcrição pra China ou vice-versa. Tem o Street Dance of China, o Rap of China, o Produce da China, tem vários, tem tudo ali uma transcrição pra China, tá? É bem parecido. Strong, não sei o quê. Tem várias coisas, entendeu? E o Ibo começou a participar desses da China. Aí a galera começou velha, eu achava que ele era só um idolzinho, mas ele dança bem pra caramba, cara. Aí quando ele foi ser mentor do Produce, era pra formar um girl group. Ele era. Tipo assim, ele se doava pro processo mesmo de ser mentor das meninas. Ele realmente, ele despia-se de qualquer masculinidade tóxica pra ensinar as meninas naquele momento a serem as melhores idols que elas poderiam ser. Tipo, ele imitava passos de mulher, ele jogava beijo, ele flertava pra câmera e depois ele até caia, no chão de vergonha. Porque ele ficava tipo assim, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Porque eu acho que quando as celebridades, principalmente idols de K-pop, né, tão tipo em cima de um palco, eles se transformam em entidades, eles realmente incorporam uma coisa que eles não são. E por isso que tem muito essa dualidade no K-pop, porque às vezes no palco a pessoa é tipo assim, e fora do palco é tipo, é uma coisa assim, entendeu? É uma coisa... E o Ibu, ele era tipo assim, ele era um cara sério, ele era um cara mais taciturno, mas quando ele tava ali mentorando as meninas, ele tipo assim, se despia de tudo pras meninas, olha, eu vou me transformar numa mulher aqui pra dançar pra vocês, como que vocês têm que dançar? E eu acho que a galera da China comprou porque via muita verdade nele. E ele não participava só desse tipo de reality, nessa mesma época que ele começou a ficar famoso, porque ele fez um reality pra mostrar as próprias skills, as próprias habilidades, aí ele foi mentor de um outro, aí ele foi mentor de não sei o que, aí ele começou a participar de programas de variedade, tinha um programa de dates que ele fazia na China que era muito engraçado, que era tipo assim, realmente tipo assim, um experimento social, você sentar pra ter um date com uma pessoa. E ele era um cara mais taciturno, mais caladão assim, né? É, um cara que não puxava muito papo, ele não era muito engraçado. Não é que ele tava sendo rude, ou ignorando a menina que tava ali, não era nada disso, era só que tinha o jeito dele mesmo, tanto que a menina às vezes falava tipo, ai, eu gosto de meninos engraçados, aí ele não sou engraçado. Eu não sou engraçado. Ele sabe, e ele sabe disso. Só que ele falava tipo, gangster bitch. Tipo, eu não sou engraçada. E a galera, de novo, uma coisa que o Wang Bo dava muito pra galera era isso de tipo assim, da galera perceber a verdade. Ele era autêntico. Honesto. Ele era honesto. E a galera sentia muita sinceridade. Ele se posicionava de forma autêntica. Sempre, entendeu? Nesses episódios, a galera comentou muito na China que na hora que a menina tava tagarela assim, ele olhava com ela com o olho todo apaixonado e depois ela falava assim, nossa, você fala muito, sua família não fica com raiva, não. Tipo assim, ele era muito honesto, tipo, sabe? Então assim, a galera começou a ver e ver muita verdade e honestidade nele e ele se tornou tipo assim, um dos maiores hitboys da China. Ele hoje em dia, tipo assim, é a maior celebridade ali da idade dele. Não, não existe. Tipo assim, gente, é que vocês vão olhando. Não existe. É que ele passou de um, de uma celebridade, de um idol de K-pop lista D. É que tipo, o Wang Bo, acho que ele tem 27 ou 28 anos, uma coisa assim. Ele é o maior da geração dele. Não tem nenhum ator que compita com ele em idade. Tipo assim, 25 a 35 anos. Pessoas que podem pegar os mesmos papéis ou os mesmos lugares. Não tem nenhum maior que ele na China. Não. Não existe. Você tá entendendo? A galera comprou ele. Ele é muito querido. E o Xiao Zhan, que é o principal realmente da história do cancelamento que fez com ele, tem uma história parecida. Não é idol de K-pop, mas é um cara que canta, é um cara também que sabe fazer coisas além da atuação. Ele até participou de um grupo ali na China no início, mas foi algo que não deu muito certo, não foi pra frente. E o interessante do Xiao Zhan é que ele começou mais velho. Antes, ele nunca tinha feito nenhum treinamento pra ser artista, nada. Ele era designer. Então, ele tinha 24 anos quando ele ficou, quando a gente viu ele pela primeira vez na TV foi em 2017. Tipo assim. Gente, 24 anos é jovem, é muito jovem pro mundo. Pra uma carreira de artista, a pessoa já tá, é considerada assim, idosa. Idosa, idosa. Pra começar a carreira. Idosa, idosa, idosa. Idosa. Então, ele foi tentando ali no início, não foi dando muito certo, foi tentando, o grupo não deu certo, tentou alguns papéis na atuação, não deu muito certo. Ele era, tipo assim, um ator listadê mesmo. Mesmo. Não era nada, tipo assim, aclamado. Ele não era conhecido, nada. Até que, do nada, tipo assim, ele conseguiu o papel que mudaria a vida dele, que seria em 2019, em The Untamed, contracenando ao lado do que era a maior celebridade, que o Yong Bo já era muito famoso na época. E esse drama, alavancou, e o transformou também em uma das maiores celebridades. Não, o Xiao Zhan é tão absurdo, que tipo assim, spoiler no futuro, acabou que no final deu tudo certo pra ele. Hoje em dia, ele quase perdeu a carreira. Ele não perdeu a carreira dele por um fio de cabelo. Juro, continuou aqui. Mas ele é um nível, assim, de fama, o Xiao Zhan, que tipo assim, tão grande, que quando ele abriu o Instagram dele, né, que eu acho que foi ano passado, 2003, ele conseguiu um milhão de seguidores, assim, em pouquíssimo tempo, e ele é o ator chinês mais popular da Coreia. Os fãs sites dele coreano, tem, toda vez que tem aniversário dele, tem cartazes do Xiao Zhan espalhados pela cidade. não sei se vocês sabem, estrangeiros não são muito abraçados pela Coreia, sabe? Não tem muito isso, assim, tipo, o Xiao Zhan, ele conquistou a Ásia inteira. Sim, e é bizarro, porque como ele chegou também na cena mais velho, as fãs dele eram mais velhas também, então eram fãs que tinham um poder de compra, querendo ou não, adolescentes não tem poder de fazer de comprar nada, quem compra são os pais. Agora, pessoas adultas, elas são donas do próprio dinheiro, então ele tinha um valor de mercado muito grande. Logo depois que ele fez esse drama, ele conseguiu mais de 20 milhões de seguidores no Weibo, que é a rede social, a maior rede social da China. É a rede social da China. É a rede social da China. O Weibo. E, tipo assim, ele passou, como os fãs dele tinham um poder de compra muito alto, ele passou a ser embaixador de uma marca de luxo chamada Todds, na China. Ele aumentou em 40% as vendas dessa marca quando ele se tornou embaixador. Ele virou algo gigantesco mesmo. Ele era o bichão, tipo assim, ele engoliu o Weibo dentro, da Lord em The Untamed. Ele engoliu o Weibo. Tipo assim, ele era o... Zé Dora pode falar melhor do que você é muito fã desse drama. Sim. Ele era, tipo assim, o personagem que mais brilhava na série. É, com certeza. Ele era... O protagonista é ele. Ele é o principal. Então, assim, ele roubou tudo. Ele roubou toda a cena pra ele naquele momento. Então, foi algo muito louco. E o drama fez muito sucesso, né, ao redor do mundo. Não só pela história muito complexa e muito bem escrita, mas também pela química que os dois tinham. Tanto dentro das cenas, eles realmente mostravam, tipo assim, que eles se gostavam muito ali dentro da trama. Mas as cenas dos bastidores, gente, viralizavam no mundo inteiro também. Porque eles eram muito queridos. O Wang Bo, ele era um cara mais taciturno, mas junto com o Xiao Zhan, ele era mais brincalhão. Eles traziam um lado mais brincalhão do outro ali. Eles ficavam o tempo todo nos set juntos e, né, provocando um ao outro. Eles eram também os maiores fãs um do outro ali. Tipo, quando um tava fazendo um photoshoot solo, o outro ficava... Tipo assim, realmente essas cenas acabaram viralizando na China e no mundo. É até porque em The Untamed, como são duas almas gêmeas, tá, brother? Na novela escrita é um casal gay. Mas enfim, como são pessoas que se amam muito, eu acho que pegar duas pessoas que na vida real se dão bem era essencial pro drama, né? Tipo assim, pro marketing vender. Olha o que aconteceu com o Bridgerton. Todo mundo criticou a terceira temporada, mas ninguém pode falar que a Penelope e o Colin na vida real, né? A Nicola e o Luke não se davam super bem. É tipo super importante o marketing, né? A gente que trabalha com isso, sabe? Então, a galera ficou apaixonada. Então assim, gente, quando você tem dois homens lindos que tem uma história parecida, tipo, os dois já chegaram um pouco mais tarde na cena e demoraram pra conseguir ele. Eles não ficaram famosos com 17 anos, eles já eram adultos, entendeu? E assim, os dois são bonitos e os dois têm uma história de vida parecida e skills parecidas e são muito brother, não sei o quê e tal. E são meninos bons, são celebridades não problemáticas e estão fazendo aí todo um drama famosérrimo. O que a gente vai ter, gente? Fingirl escrevendo fanfic. É. Não tem. Se tem fanfic das nativas não vai ter fanfic do Xiao Jiang Wang Bo? Isso não existe. Não existe, né? E como a Isa explicou, existem vários portais que você pode publicar as suas fanfics, mas existiam pelo menos dois na China muito grandes. Basicamente, os dois maiores da China eram o Lofture e o Archive of Our Own, o AO3. E tinha uma fanfic, gente, que... Ai, gente, 2020, né? 2020. 2020 surgiu uma fanfic no mundo. Chamada Fallen. Fallen. que era uma fanfic sobre o Wang Bo e o Xiao Jiang. E, gente, assim, é que essa fanfic, eu não sei onde começar a explicar ela, porque ela é meio sem perna em cabeça, porque o Xiao Jiang, ele trabalhava num cabeleireiro, ele era cabeleireiro, mas ao mesmo tempo aquele salão de cabeleireiro também era um bordel. É, embaixo era um bordel, mas também era uma república. Muitas pessoas moravam. Dormitórios. Então tinha dormitórios num salão de beleza que ele trabalhava, que era um bordel e ele era um prostituto. O que na China não é muito bom, tá? A Angela Baby foi praticamente cancelada por isso. A gente tem que contar histórias da Angela Baby. Eu acho ela uma das personagens mais maravilhosas da China. A gente tem que falar do casamento multimilionário dela, ele ainda deixou o marido. Ela, enfim, ela é interessantíssima. Mas não é muito bem vista essa coisa de sex working na China, né? Essa coisa de trabalhar com o seu corpo e tal. E o Xiao Jiang era isso. E o negócio é que ele se apaixona por Wang e o Wang e o Bo são inspirados, tá? Até porque o Xiao Jiang não é um cabeleireiro que trabalha num bordel que também é uma república, né? Exato. A gente tem que lembrar assim. A gente tá falando da fanfic, os personagens aqui da fanfic são inspirados os atores, tá bom? Avisa! É muito importante. Mas, enfim, ele entra em contato com o Wang e o Bo, ele passa, o Wang e o Bo passa a morar lá nos dormitórios, entendeu? E eles criam a relação. Só que a história é muito mal escrita mesmo. Ela é muito mal desenvolvida. Ela é ruim. E ela mexe com coisas muito sensíveis. como, por exemplo, o Xiao Jiang tem muita questão com o gênero dele. Ele fica se perguntando se ele nasceu no gênero certo. Só que isso foi muito mal desenvolvido. Foi mal feito. Não foi um desenvolvimento legal pra trazer representatividade, uma coisa maneira e tal. Não teve nada disso. Foi só ruim mesmo. É. Foi mal escrito. E o pior de tudo, já que além da história ser ruim, é que, tipo assim, não é só um cabeleireiro que mora num bordel que é uma república e que tem essas questões com o gênero que foi assinado a ele ao nascer e tudo mais. Tem também o fato que o Yibo, que é o outro que não é o cabeleireiro, né, que no caso é o outro que chegou. Era a menor de idade. Então, o Xiao Jiang na série, no Fallen, lá na fanfic, ele era um adulto e o Yibo, que na vida real também é um adulto, tá? Ele só é, tipo, três, quatro anos, cinco anos mais novo que o Xiao Jiang. Era uma criança. Era um estudante no ensino médio. Além de ser mal escrito, ainda tem um relacionamento ilegal. Ilegal, problemas e tudo mais. E, tipo assim, as fãs do Xiao Jiang, vocês sabem como é que fãs de caras asiáticos, de idols e Apple, tem paro. Porque, tipo assim, parecia que o Xiao Jiang, um personagem inspirado nele, era um saco de pancadas. Tudo que tinha, tipo, de protótipo ou de experimental na fanfic era nem de cima no cu dele. Ele que era o pedófilo, ele que era, não sei, tudo era nele. Tudo era nele. Ele era, tipo, a cobaia. Vamos testar uma plot muito estranha, escreve, pro Xiao Jiang fazer. É, o aliciador de menores, entendeu? Ele que era o prostituto. As fãs do Xiao Jiang ficaram putas. Com cessa. Falaram assim, como a fanfic tava tomando uma vida por si própria que tava ficando maior do que qualquer outra coisa, a galera falou que, gente, vamos cancelar essa merda. Vocês estão maltratando o nosso ano, traindo um hit pra ele. Meu Deus, ele é só um bebê, por favor. Ele é só um neném. Vocês estão manchando, a reputação da nossa artista. Ele é libado, ele fez muito pra conseguir essa carreira e eu vou ter bebido uma água. Era isso que a galera falava, sabe? Só que ao invés de, tipo assim, sei lá, falar com a autora ou, sei lá, denunciar a própria fanfic na plataforma, porque tem como você denunciar as histórias nas plataformas que elas são postadas se elas estão ferindo alguma diretriz. E assim, relacionamento ilegal, com certeza você tá ferindo uma das diretrizes da plataforma. Então era só elas fazerem isso, só que o que elas fizeram, elas pegaram e fizeram o seguinte, elas fizeram todo um movimento no Weibo pra poder denunciar, não a fanfic, mas as plataformas, tanto a Lofty quanto o A3, pro governo. Eles começaram a mandar e-mails e petição pro governo pra denunciar a página inteira, o site inteiro. Até que chegou um dia que a galera tentou entrar no site pra ver, né, os seus comentários da sua fanfic ou pra ler a sua fanfic favorita e o site não abria, tava fora do ar e a galera, ué, não entendi. Falaram com a galera do site, nem a galera do site tava entendendo o que tava acontecendo. Mas sabe o que aconteceu? O governo da China bloqueou as plataformas no país. E vamos lá, gente, grupos que leem fanfic, geralmente, são grupos ostracizados pra gente conversa. Tem muita fanfic LGBTQIAP+. Ainda mais que na China não se pode ter esse conteúdo na grande mídia, então ali é o lugar onde eles têm pra expressar. E aí eu entro bem linda pra ler minha fanfic do Lei e a porra do Xiao Zhan, as fãs malucas do menino que eu nem conheço acabaram com a minha plataforma. Vocês têm que lembrar que as fãs do Xiao Zhan é 1%. A galera que frequenta essa plataforma são bilhões de... Quando se trata da China, bilhões mesmo. É muita gente. Então, tipo, a galera ficou puta. A galera ficou puta, gente. Puta. E, tipo assim, querendo ou não, tinha um rosto a ser odiado. era o fandom do Xiao Zhan. Então eles falaram assim... Se vocês tiraram da gente a nossa plataforma, a nossa comunidade, a gente vai destruir a carreira do seu artista. É isso que vocês querem, porque vocês são 50 da menina. A gente é um bilhão de pessoas. A gente vai arrasar com essa xixa. A gente vai arrasar com essa mona. Nós vamos acabar com a carreira desse homem. Só que assim, gente, querendo ou não, é uma briga de internet da fanfic. Não tá realmente passando no Jornal Nacional da China. Então ninguém imaginava que fosse... Exatamente. Eu acho que nem a equipe a gente só já ficou nossa, cabuloso. Mas foda-se, foram continuar porque ele era embaixador da Gucci, sei lá, não sei o que, do relógio tal. Ele fazendo os programinhas dele, ele tava fazendo outros dramas porque ele é ator, pra quem não sabe. Então tipo, foda-se, entendeu? Só que gente, essas mulheres, esses homens, essas pessoas que ficaram sem as plataformas para as fanfics eram extremamente organizadas, tá? Eu falei, gente, esses cânceros tem página na Wikipedia. Exato. Foi chamado de 227 Incident, porque foi no dia 27 de fevereiro, né? De 2020. De 2020. Que rolou o plano de boicote. O plano de boicote foi exposto para o mundo. Gente, existem várias fotos virais, que tiveram assim, milhões de visualizações e curtidas de pessoas nomeando, tipo, eles realmente faziam banners pra galera saber. Essas são as marcas que patrocinam o Xiao Zhan. Essas são as marcas na qual ele é embaixador. não compremos mais. Se tiver evento, vamos na porta fazer barulho. Se tiver qualquer coisa, a gente vai arrasar com essa xixa. Ele não vai trabalhar mais, ele não vai ver mais a luz do dia, nós vamos destruí-lo. E, cara... Basicamente, eles mandavam mensagem pras marcas, se você continuar trabalhando com o Xiao Zhan, a gente não vai comprar, a gente não vai comparecer, a gente não vai... As marcas desesperadas, as marcas mandavam, tipo assim, né? A galera que fica cuidando social medias da marca, respondendo, calma, gente, não é assim, a gente vai revisar o que está acontecendo. Até que, obviamente, isso tomou proporções, virou notícia, tá? Aí começou a virar notícia, tipo, o ator Xiao Zhan está passando, pô, tal, 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 tal. Aí, realmente, virou notícia. Cancelamento da fanfic, maluca, foda-se. Mas, esse evento do bancote bizarro, virou notícia, na China. Aí, em março, dia 1º de março, o Xiao Zhan, a equipe do Xiao Zhan, tipo assim, posta uma... Um comunicado. Um comunicado. Eu queria... Ele veio pedir desculpas, mas, ó, vamos chamar a polícia. Porque não foi um pedido desculpas, né? Foi uma declaração... É que, assim... Tudo bem, eu entendo que, assim, vamos lá, o que devia estar passando na cabeça dele e da equipe era, tipo assim... Porra, eu não fiz nada! Caralho, suas chatas! Eu não fiz nada, eu não promovi essa fanfic, eu não escrevi essa fanfic, eu não fiz nada, por que essa galera estava fazendo isso comigo? É injusto pra cacete, é injusto pra cacete. Ele estava passando por uma coisa que ele não deveria estar passando. Mas, sometimes that's life, gente. A gente descobre uma doença, a gente deveria estar passando por isso? Não. A gente descobre uma traição, a gente deveria estar passando por isso? Não, às vezes... A gente é a rima de família, a gente perde o nosso emprego, a gente deveria estar passando por isso? Não, às vezes a vida é injusta. Às vezes a vida é uma pica! E, às vezes, tipo assim, você vê, se você se vê diante de uma situação e você realmente não sabe o que falar pra essa situação... Mas a situação envolve você e você tem que lidar com ela. O que foi dito? Foi, tipo assim, fãs, amo vocês, se acalmem, por favor. Foi isso que ele falou. Foi isso, foi essas duas linhas. Vamos nos... Foi essas duas linhas, aí todo mundo ficou... Ah! Você tá... Natália, com você como arrepio. Ontra, quando a gente estava estudando essa coisa, eu tava, tipo assim, caralho, xao-djan, tadinho, que na hora que isso... Ah, é que esse como... Não! Não! Foi assim... É que, tipo assim, tudo bem, é muito difícil realmente saber o que falar nessa hora, mas essa declaração não é a resposta certa. É, tipo, vamos nos manter racionais? É que, tipo assim, velho, você tá perdendo brand deals, endorsements, dinheiro! Amigo, tipo assim, virou notícia nacional, brother, o William Boni da China tá falando sobre você! É ridículo, é feião, realmente, que fizeram, tiraram de proporção, não é culpa sua, a galera tá, tipo, tá com ódio fora de lugar, entendeu? O nome disso, na psicanálise americana, é misplaced anger. Eles estão com um ódio que tá targeteado pra um lugar que não deveria estar. A gente entende, a gente, às vezes, faz isso. Mas você tem que lidar com esse problema, entendeu? Eu também, às vezes, vou no médico, desculpa que eu tô com uma doença puta foda, eu também não queria lidar com isso, mas vamos lidar? Não é culpa minha, mas vamos lidar? Vamos lidar? É, acontece, entendeu? Você demita essa equipe de RP. Quem fez esse comunicado? Isso deixou a galera cada vez mais puta, a galera ficou, tipo, até que não tava sabendo da situação, só tinha ouvido por alto ali numa rede social ou outra, falaram, quê? Foi essa declaração que deram? Não foi isso? Isso, obviamente, durante meses, até que ele, finalmente, foi, acho que mostraram pra ele, ele começou a sentir no bolso, ele perdeu alguns, alguns deals, algumas coisas e tudo mais, aí que ele entendeu, realmente, não só que ele entendeu nisso, mas eu acho que quando realmente a galera explicou pra ele que ele era um homem de 30 anos que não devia estar cronicamente online pra entender o que tava acontecendo. Exato, então, quando explicaram pra ele a situação, tipo assim, que ele entendeu tudo, que tipo, se não, realmente, você tem que falar sobre isso, porque querendo ou não, você não tem culpa, mas te envolveram nessa situação, você é uma celebridade, você precisa falar sobre isso. Você é o rosto do descontentamento das pessoas, entendeu? Exato, então você tem que falar sobre isso, então, no dia 6 de maio, a gente tava no meio da pandemia, todo mundo em lockdown, gente, todo mundo conhece a flor da pele. China tudo, China, é uma fofoquinha muito boa, cara. A China valeu tempo lidando com o Covid em Wuhan. Tipo, eles são os culpados pro mundo, maior treta política e tal, e teve que lidar com isso também, gente. Não, sério, China, vocês estão maravilhosos. Mas, enfim, dia 6 de maio foi o dia que ele resolveu fazer uma entrevista, tipo, em vídeo mesmo, ele não colocou um comunicado, foi em vídeo mesmo, pra falar sobre isso, e dessa vez, a galera curtiu mais do que ele disse. Acharam ele autêntico, o verdadeiro e entender o 100% do lado dele. há um tempo, há uma vez que me colocou um vírus, um vírus com o minuto, E esse vírus é o vírus com o vírus com o vírus com o vírus com o vírus, E então, eu sei que eu sou um fã de pessoas que estão nos sentindo, eu percebi-se de um conhecimento mais que mais é que o que mais o que mais é, os interessões de vocês são mais importantes e o que mais é que mais é que mais. Eu acho que nesses tantos fãs também noslumando um monte de fãs, você tem um pouco de fãs que hoje em uma pergunta toda. Dizem que os filmes devem ter um fãs de seu fãs que deveria estar em um fãs ou melhor. Este é isso, você é como a ver? Sim, esse ano mesmo, esse fãs sempre me lembrou. Eu realmente tenho que pensar em um fãs muito bem. Eu realmente realmente tenho muito interessado. Eu tive a pensar com esse tipo de pessoas. Primeiro, eu não entendo esse tipo, porque eu acho que o nome é o nome é o nome do seu tipo de ouro. E não é um nome do meu apoio. qual é o nome do meu amigo é o nome do seu tipo de ouro. E também, eu acho que é um relacionamento. A situação é que, assim, a gente sabe que é difícil de convencer a internet de alguma coisa também. É muito difícil. Então, a partir daquele dia, além da gente estar na pandemia, também ninguém estava sentindo calor humano. Algumas pessoas, óbvio, a grande maioria das pessoas entenderam o lado dele e o perdoaram, tipo assim, perdoaram. Ele não fez nada, mas entenderam, perdoaram o comunicado merda. Perdoaram o comunicado merda, mas algumas pessoas ainda ficaram, tipo assim, véi, não estou afim de me apoiar esse cara, não quero, eu perdi minha comunidade, perdi meu safe space. Pau no cu de todo mundo. Pau no cu de todo mundo. Até que quase um ano depois, gente, dezembro de 2020, ele faria a primeira aparição pública dele, tipo, sem ter nada a ver com essa controvérsia, sem ser entrevista, sem ser comunicado, nada. E era uma premiação. E a controvérsia já tinha meio que passado. Passado, assim. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca tinha encarado, tipo assim, subido num palco ao vivo pra ver como que as pessoas lidariam com ele. Porque ele tinha ficado meio manchado, por assim dizer. Ah, ele não sabia se a galera ia receber ele em silêncio. Ou de braços abertos. Se ele ia ser pagado. Então, fontes que estavam ali, né, pessoas que estavam nos bastidores dessa premiação até falam, tipo, que ele estava muito nervoso. Tem vídeo dele se arrumando antes de entrar no palco, tipo, preocupada pra ver que ele está mexendo na gola da roupa. Estava nervoso, estava nervoso. Estava uma merda, foi um dia merda. Um dia merda. Só que esse dia, que poderia ser um dia merda, ficou conhecido como Mar Vermelho. O Mar Vermelho. Porque quando ele entrou no palco, o vermelho é a cor do feno, né, a cor dele. E, simplesmente, gente, a plateia estava toda em um oceano vermelho. Sabe Black Ocean, contendo no K-pop, tipo assim, quando todo mundo desliga as luzes em forma de protesto? Dessa vez, em forma de mostrar amor... Protesto do bem. Protesto do bem. Eles foram, na galera toda da premiação, combinaram de blusa vermelha, levaram luzes vermelhas, cartazes vermelhos e, se for bom na plateia, um mar vermelho mesmo, de verdade. Então, e a galera fala que, tipo, a plateia gritou tão alto, mas tão alto. Muitas celebridades falam que nunca viram um grito tão alto, assim, numa premiação na vida, assim. E, durante um tempo, dá pra ver, tipo, o Sheldon não fala nada e fica só olhando bem emocionado. Dá pra ver que ele tá segurando chorinho ali. Olha os margem marejados e vontade de chorar bizarra. Exato. Porque aquele peso que sai, tipo, caralho, entenderam que não era culpa minha, que o comunicado foi merda mesmo e eu deveria ter me posicionado melhor, me perdoaram e deu tudo certo. Depois, ele até chegou a falar de novo sobre essa controvérsia e, dessa vez, ele falou, tipo, não, na época, eu entendi que o que eu fiz foi uma merda, que eu deveria ter falado antes do site ter caído, né? Tipo, assim, ter me posicionado melhor e falado alguma coisa antes dos sites terem derrubados. Mas, naquela época, eu achei que se eu falasse alguma coisa, eu só ia inflar mais essa controvérsia, essa briga. Porque, nossa, agora uma celebridade falou, entendeu? E só muda. Eu entendo que, às vezes, a gente fica na internet, a gente fica com medo de falar, vai ver, vou pegar a rota da Kátia Cega, mas, às vezes, fica difícil da gente fazer a Kátia Cega, a gente tem que... Exato. E hoje ele admite que ele deveria ter falado algo antes de toda essa controvérsia. E é muito louco também que esse é um estudo social, que a gente pode olhar sobre, tipo, assim, fandoms de K-pop, de artistas no geral, principalmente asiáticos, do quanto essa cultura é tóxica pra caralho, né? A galera simplesmente pegou ar numa fanfic e derrubaram duas das maiores plataformas de fanfics. Do mundo! Do mundo! Como assim, gente? A gente precisa rever essas coisas pra gente... Porque a gente já sabe, desde que a gente entrou no K-pop, desde que a gente entrou nesse mundo de dramas asiáticos e tal, que o fandom asiático, ele é um fandom mais passional, níveis até não saudáveis, a gente tá vendo aqui. A gente tem que tomar muito cuidado pra gente não absorver essas coisas, porque assim, a gente já tá vendo que algumas pessoas já absorveram. Então é muito difícil, a gente precisa repelir essas coisas e não absorver essa parte do fandom de uma coisa que a gente ama tanto. Verdade. Deu tudo certo pro Sheldon no final, hoje ele é embaixador da Gucci, ele é embaixador da Zenith, que é uma marca de relógio, e assim que ele foi anunciado embaixador, em um dia, em apenas 24 horas, eles venderam mais relógios do que em um mês. Então assim, ele aumentou a renda da Zenith em 100% de revendas e tudo mais, enfim, fãs ricos e fãs adultos, né? Exato. Ele continua toando, continua fazendo dramas, deu tudo certo pra ele no final das contas, mas eu mostro tanto que gente, pelo amor de Deus, não vamos ser esse tipo de fandom, sabe? Nossa. E é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, vai seguir a gente nas redes sociais e até sempre. Um beijo. Tchau. Semana que vem a gente volta pra mais fofoquinha.